SEGA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 No asterisk! Isso! Isso parece um golpe de risco! Be careful, Saki. Você tem mais que isso! Para derrotar a nós! Como é que... Tem! Foi um golpe de risco! Cuidado, Saki! Agora nós... ... terminamos! Parece que a energia de tempo está aumentando! Atação! 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 Be careful, Saki! Atação! 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 Agora! Fechou isso! Você vai pagar mais do que isso para nos derrotar! Você não poderá mover se isso for você. Certo! Não vai ser mais fácil! Ficou isso! Ficou isso! Ficou isso! Sonic! Cicou o botão esquerdo e o botão esquerdo ao mesmo tempo para combinar sua poder! Agora! Ficou isso! Ficou isso! Estão bem feitos! Ficou com você! Eu admito, você não foi tão ruim, Sonic! Não, não é ruim? Você está bem? Ele foi muito ótimo! Ele recebe quantos? Wow, onde alguém colocou esses rios? Você sabe o que? Eu não sei. Eu esqueci de perguntar. Foi ótimo se juntar com você. Espero que você aprende alguns tricks que ajudará você no futuro. Eu quero dizer, o passado. Você sabe o que eu quero dizer. Mano, legal! Você só vai melhorar! Vamos lá! Ei, Sonic! Enfim seu futuro! Vai ser ótimo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Yeah. 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 Happy birthday, Joanne. Woo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você sabe que você viu uma porta aqui? O que? Você é o que disse que você viu uma porta aqui! Bem, eu sei que é um de nós. Calma e continua olhando. A CIDADE NO BRASIL O que tempo é? É o mesmo tempo que você perguntou antes, e será o mesmo tempo que você perguntou depois. Não há tempo aqui! Deixa eu dizer que foi um plan maravilhoso que você começou. Não se torna muito bem, é o seu plano pronto. Vou dedicar o resto da minha vida a esquecer. Eu ouvi isso! Não há tempo de vencer. Isso depende da sua definição de vencer. Beating Sonic? Oh, então não. Isso não me dá muita esperança. Talvez eu voltar para o meu curso de ensino. Isso não é uma boa ideia. Eu sempre gostei de dizer as pessoas o que fazer.